Tu já fez as contas se isso acontecer? Até quando a gente vai ver o Vestap Correndo na Fórmula 1, cara? Eu falei, pô, barra dondó, cara, não querem nem no calor nem no frio, cara Tem que ser uma temperatura Especial, vamos correr numa chufa Temperatura controlada Para as meninas ali Não desidratarem O grande fator de mudança Na Fórmula 1 nos próximos anos Eu não sei quando vai acontecer Mas Eu acho que talvez seja Seja chamado aposentadoria Todo mundo que vai ver essa live aqui vai Acabou, acabou Então vou acabar de estragar logo uma vez Agora eu vou jogar a pá de calo agora Questão de aproveitamento de mala O sedã É a plataforma Por que foi uma estupidez tão grande Que eles não merecem Uma pessoa comentar Você tirar 10 posições do cara Porque um pedaço da pista arrebentou com o carro dele Lock na F1 59, hein Próximo vamos virar sexagenário Já no Lock na F1 No Lock Podcast, né Lock Podcast Corridinha hoje Las Vegas Foi boa, hein As últimas corridas A última foi A penúltima no caso Foi Brasil E a última que foi hoje Las Vegas Corridas Muito boas Quem não assistiu E puder assistir Assista que você vai gostar Ok Vamos comentar algumas coisas aqui Com vocês Convido vocês a participarem Está aí o link Está no comentário O link Está Está no comentário aí Do Do Rubble O link para você Se quiser participar aqui Aparecer no monitor Para conversar com a gente Que isso aqui é um espaço Para torcedores da Fórmula 1 Ok Então fique à vontade para participar Pode mandar mensagem também No chat E se quiser aparecer ao vivo aqui Vem bater um papo com a gente O Jefferson Santos Já está aqui com a gente E vamos começar falando Da largadinha De Las Vegas Corrida 21 21 De 22 No campeonato Só falta mais uma E aí Jefferson Deixa eu colocar o Jefferson Aqui para falar com a gente Fala aí Jefferson E aí Tudo de óleo Tranquilo Tranquilaço Graças a Deus Estou dentro O que tu achou Da corridinha Cara A minha maior diversão Foi Estar sendo agora O pós-corrida Na verdade Porque Eu venho acompanhando As notícias Os youtubers Os especialistas E aí depois do incidente Lá da sexta-feira Com Boeiro lá no carro do Saz Aí ficou Todo mundo Aquele salseiro Que vai ser horroroso Que a corrida não presta Estados Unidos E não tem E foi maneiro Para cacete A corrida Rebellou Foi excelente Eu achei assim Cara Até a transmissão Os ângulos de câmera Que eles pegaram Pô E a corrida Foi Se você perceber bem Foi toda compactada Né cara Os carros todos Muito próximos Pô Você viu Um ângulo de câmera Ali daquele Que era no final Da reta Que pegava eles Entrando na reta Que na verdade Era a curva Ali onde era O pitch Cara Ficava sensacional Aquilo E agora Tá todo mundo Com cara de bunda No YouTube Nos blogs Tentando explicar Como é que aquele negócio Se tornou uma corrida É tão boa Tão legal A corrida foi maravilhosa Então a minha diversão Principal está sendo essa Eu gostei pra caramba Da corrida E ainda teve esse bônus De ver os especialistas Quebrar na cara É verdade Mas tu não vai passar O pano pro bueiro não Pra tampa do bueiro não Né Cara Já aconteceu Não foi a primeira vez Nem vai ser a última Pô Mas pra mim Isso não tô com medo Não era pra soltar Horrível Mas enfim Corrida de rua É isso aí É Mas ó Isso já Pra mim O fato de já ter acontecido Pra mim foi agravante Os caras já tem histórico Pra mim deram mole ali Lógico que se recuperaram Né A corrida foi muito boa Não sei se teve Se foi proposital Se conseguiram calcular Esse circuito Que pra mim O circuito Como você falou Foi muito disputado Os carros muito próximos Acredito que também Que é uma coisa Que eu tô esperando Pro próximo ano Um campeonato Mais acerrado Também pro Pro campeão Não só pro Pro vice campeão Né Tô vendo alguns carros Melhorando O grid tá ficando Mais misto Tô gostando bastante E realmente A corrida Também concordo com você Foi muito boa Apagou até O vexame Que passaram Na sexta-feira E Apagou isso daí E realmente Valeu a pena A minha única restrição Cara Ficou Pra Pra Posição do ano Que essa corrida Foi colocada Né E a gente Assim Numa situação Normal Né A gente poderia Tá Tendo o campeonato Se decidindo Nessa corrida Né Ou Se colocando Pra decidir Na última Aí E você Enfiar uma corrida Que ninguém Faz a menor Ideia De como vai ser Num momento Tão crucial Desse do campeonato Eu acho Assim Eu faria diferente Eu acho Desaconselhável Porque As corridas Que vão decidir O campeonato Digamos assim As três últimas Pelo menos eu Né A minha visão Eu vou colocar Num circuito Que todo mundo Conheça Que os caras Tenham dados A mil Ali E que o piloto Possa extrair Até o talo De rendimento Do carro E dele Sabe Porque É a final É a decisão Do campeonato Né E não você Colocar uma prova Que ninguém Conhece nada Todo mundo Vai ter que Garimpar Os dados Ali E não necessariamente Os pilotos Conseguiram Atingir o máximo Que eles poderiam Né Isso aí Eu creio Que nos próximos anos A gente vai ver Os tempos Nessa mesma pista Caindo Bastante Sim Sim E aí Lucas Qual a tua Primeira impressão De comentário Dessa corrida É Aí o cara Tem que Vou descontar Do salário Vou descontar Mas aí Falei Eu tô até com a camisa Bonita pra caraca Foi Do Will Power Campeão da Indy De 2014 E 2022 Dois Ah Que coisa Tá lembrando A Fórmula 1 A Ferrari Na Fórmula 1 É Os tons Os tons Desse patrocínio Porque na Indy Não tem A cor da equipe Tem a cor do patrocínio Então A Penske Tem Acho que Quatro carros Esse ano E só o dele Que era com essa pintura Tá maneiro Tá bonito E aí Lucas Tá pronto? Tá conectando Testando o sinal A gente chegou Do kart agora Pra quem não sabe A gente Teve esse problema Todo lá Da falta de energia Lá na região Do Jefferson Aí a gente Atrasou um pouco Eu já tinha A gente já tinha Um evento De uma corrida de kart Já agendada Pra hoje À tarde Aqui em Portugal E aí tivemos Esse atraso Todo aí E acabei chegando Aqui também Em cima da hora Foi uma maior correria Aqui né Mas acabou Que nós Atrasamos só alguns minutos Né Por alguns minutos E aí Conectou? Então diz aí Tua impressão inicial Aí da Dessa corridinha Ou do campeonato Que você achar legal Aí comentar Eu achei Uma corrida Muito, muito boa No geral A pista também Foi boa Por mais que Pista de rua E tal Mas foi muito bom Por incrível Que pareça A corrida toda Foi bem Bem Animada Entreteu Entreteu É verdade Também achei Bacana Bacana Vamos ver se a gente Na última corridinha Fecha uma corrida Bonita também Que esse campeonato Tá maneiro Tá maneiro Bom Na largadinha Só lembrando vocês Hoje Vai ter Duas passadas De pano do Jefferson Eu quero ver Como é que ele vai se sair Entendeu? Como vocês sabem É surpresa Não falo com ninguém Ninguém sabe isso aqui Eu faço questão De não falar com ninguém Que eu quero escutar Ele se virar Ele tem que se virar Se vira nos 30 Jogo no peito dele Ele tem que se virar Pra passar Tá com pano aí? Tem Tem o pano aqui Tem o pano aí É grande Oi Rapaz O cara tá Cada dia Qualquer dia Vai vir um pano aí Do tamanho da casa Tu vai precisar Passar de pano No final Beleza? Bom Tem um Aquela Eu até te perguntei Aqui em off Mas a parada Que eu achei estranho Na hora eu não consegui Identificar Mas foi uma falha minha Do Piarce lá parando Faltando 6 voltas Porque ele tinha parado Mas tinha botado O mesmo composto Então ele tinha que parar Pra trocar outro Foi até você que me falou Eu não atentei Pra esse detalhe Tinha anotado aqui Mas pra quem também Não prestou atenção Quem foi desatento Como eu Então fique sabendo aí Que o Piarce Teve que parar Faltando 6 voltas Até os comentaristas Lá da Band Perguntaram Não sabiam na hora Eles não se tocaram também Percebeu na narração? Não Eu vejo na transmissão Internacional Aí eu Não acompanho O pessoal da Band Não É Eu acompanho Eu vejo pela F1 TV Mas eu vejo A dublar No caso A transmissão Da Band Que é em português Lá Aí eles mesmo Não sabiam Na hora eles não sabiam Também não Não se tocaram Entendeu Aí eu pensei Que tinha entrado O Beran Então pra quem também Se distraiu Como nós O Piarce parou Porque ele já tinha parado Mas ele tinha colocado O mesmo composto O regulamento Da Fórmula 1 Obriga A se usar No mínimo Dois compostos Diferentes Em cada corrida Então por isso Que ele teve que parar Tava bem Tava em quinto Não é isso? Não é isso? Tava bem Tava bem pra caramba E por causa do regulamento Outra coisa Que a gente É questionável também Até que ponto Isso daí Tu sabe qual A finalidade disso De obrigar A equipe Usar dois compostos De pneu? Pra variar O acerto do carro Só pra forçar As equipes A terem mais De um acerto E tentar Equilibrar um pouco O grid É entendi Porque as vezes O carro é muito bom Só com um pneu Aí ele é obrigado A usar o outro Pra equilibrar Eu ainda acho Pelo menos Da forma Como é feito Na Fórmula 1 Válido Porque você É obrigado A trocar O jogo De pneus Já comentei Isso aqui Adoro Stock Car Mas aquele lance O cara para Pra trocar Um pneu Pra cumprir Regulamento Pra mim é ridículo Aquilo não tem Função nenhuma É um abestalhamento Do regulamento Da Stock É É complicado Complicado Rapaz Outra coisa Que Agora uma coisa Que eu estava fazendo Umas contas aqui Que eu até comentei A gente está vendo aí O Alonso O jovem Alonso Com 42 anos Não é isso? É E Está andando bem Se der mole Corre mais alguns anos aí Vamos arredondar Até 45 Mas vamos arredondar É A geração do Verstappen É uma geração Posterior A do Alonso Então nada impede Se o Alonso Tiver com disposição aí Eu acredito que dá Do jeito que ele está Acho que ele dá Para correr uns 45 anos Nada impede Que o Verstappen Não corra Pelo menos Até 45 ou mais Concorda? Tu já fez as contas Se isso acontecer Até quando A gente vai ver o Verstappen Correndo na Fórmula 1 Cara? Cara é mais 20 anos ainda Ele fez 25 agora Ou 26 Sei lá 26 Fez 26 agora É Ou seja Mas cara Eu acho que não chega tanto Sabe por quê? É a questão de É meio que um choque de gerações Você vê o Hamilton E o Alonso Que são os dois caras maiores Falando Eles falam Correndo Você vê a entrevista Do Max Ele disse Calma Vai ter uma hora Que eu vou querer Viver minha vida Entendeu? Tipo Daqui a pouco Eu paro Eu não sei Se esses caras Vão muito longe Você vê isso Eu vejo isso Até assim Eu sou um cara Óbvio Tenho 54 anos Eu gosto de carro antigo De Minha mulher Diz que é carro velho De essas coisas De ficar mexendo De ficar futucando Troca uma coisa Mexe em outra A geração de hoje Tá pouco se lixando Pra isso Eles não ligam O foco é outro O foco desse pessoal É outro Eles têm uma preocupação Eles não querem Tipo Ele prefere estar num carro Queixo duro Que não dê problema Do que estar num Mais antigo Que tenha mais alguma coisa Mas que arrisque De repente Soltar um cabo de embreagem Então eu acho que Eu não sei Se essa geração Do Max Pra baixo Se eles vão querer Ir tão longe Tá Porque Eles começaram A ganhar muito dinheiro Muito cedo E vai chegar Uma hora Que eles vão querer gastar Aproveitar a vida E a vida Na forma É puxada A gente sabe Então assim Se ele resolver Ficar Nos próximos 20 anos Ele vai ganhar Uns 10 ou 12 campeonatos Mas eu não acho Sinceramente Eu não acho Que ele estique tanto Ou seja Considerando Condicionamento físico É bem provável Que ele tenha Condições de estar Tá aí O Alonso provando isso Né E aí se isso acontecer Se ele resolver ficar A gente vai entrar E até a década De 2040 Vendo o Verstappen Vendo o campeonato Tá aí cara Tem noção Que é isso Vai ser uma coisa Sei lá No caso Pra mim Especificamente Não é Não é uma Surpresa Nem uma coisa Muito diferente Porque tem muitos anos Que eu sigo NASCAR e Fórmula Indy E os caras Já correm Até 45 50 anos Fácil Né Sem problema nenhum Então assim Eu tô acostumado A ver o cara Passar muitos Muitos anos mesmo Da Fórmula 1 Realmente Eu acho que o Alonso Foi o primeiro Né Que tá chegando Pelo menos nessa fase Moderna da Fórmula 1 Acho que sim Que tá chegando Nessa idade Ele logo após O Hamilton Acho que tá chegando A 40 né Deve ter uns 38 39 Não tenho certeza Acho que é 38 Né Mas ele Eu digo assim A motivação desses caras É outra Em relação desses moleques Mais novos Né Aí eu vou ver Como é que essas gerações Vão se comportar Mas é Passa por muita coisa Né Passa pela melhora Do condicionamento físico Como você tá falando Melhora de alimentação A estrutura em volta O carro Né A A Facilidade Entre aspas De guiar o carro Né De você não ter que Passar a marcha Nem dar a alavancada Tá tudo ali na mão Você tem um trabalho mental Que é diferente Né Controlar aquele Modo de coisa Que não existia antigamente Mas fisicamente Te puxa menos Aí a gente tava falando Aqui né Do Do Daqui a pouco Vamos fechar a cabine Botar um ar-condicionado Ali Porque os caras Tavam reclamando Do calor Né E eu tive que ir Lá pra quinta-feira Que eu tava vendo As entrevistas Todo mundo reclamando Do frio Falei Pô barra dondó Não querem Nem no calor Nem no frio Tem que ser Uma temperatura especial Vamos correr uma chuva Temperatura controlada Para as meninas Ali Não desidratarem Já tem direção Assistida Que era uma coisa Que não existia Décadas Que não existia Então Daqui a pouco Eu vou botar um joystick Lá pra ele Pilotar com o joystick O que que tu acha Disse aí, Lucas? Ah, sei lá Eu acho que Acho que É Acho que A tecnologia É sempre legal Sim E manter o conforto Do piloto Acho que é legal Sim Mas acho que Falta Essa Essa garra Essa Como é que eu vou dizer Essa coisa mais Resistência Mais antiga Assim que eu quero dizer Tipo mais Estou entendendo Entendeu? É Mas esse espírito de Mais raiz De old school É o que a gente chama Ah, tá Mais raiz Esse espírito mais raiz Mais Mais ligado, né? É porque eu acho Que tem a ver muito com A gente vive, né? Com o advento das tecnologias Vai melhorando o conforto Então é uma geração Que tende a viver Num conforto maior Acho que é natural isso Não é? E aí Consequentemente Ele leva isso Para todas as áreas Da vida Inclusive a profissional Inclusive o piloto Ele quer um carro Mais confortável Um carro mais Acho que até Faz parte disso Esses conflitos De gerações Que hoje a gente chama Raiz e Nutella Isso provavelmente Sempre existiu Né? Sim, sim, sim Só que É porque era Menos espaçado, né? Isso Hoje Hoje a própria preparação Individual De cada um Está permitindo Abrir mais esse leque Você vê que É muito provável Muito provável mesmo Que não haja mudança Não haja uma mudança Sequer de piloto Desse ano Para o ano que vem Pois é Esse é um problema Eu também acho Nem dá chance Para ninguém Que está subindo Né? E as cartas Já estão mais ou menos Ali marcadas A gente não sabe Não tem muito Não dá para esperar Muita coisa diferente Eu acho que O ideal É aquilo que você mesmo Muito fala Aumentar Pelo menos Para 12 12 equipes E quem sabe Coloca 15 equipes E qualquer esquema 15 equipes Mas só vai Para a corrida As 12 mais rápidas Né? Ou os 24 pilotos Mais rápidos Sei lá Eu estava revisitando Os dois Os dois grandes prêmios De Las Vegas Que teve 81 e 82 81 que o Piquet Foi campeão E 82 que o Kerk Rosberg Foi campeão O pai do Nico Rosberg 26 carros Largaram Caramba Entendeu? E não ficaram 4 de fora Eram 30 então Eram 30 Eram 30 carros Então Pode-se pensar Em começar a fazer isso Eu acho interessante isso Tinha equipe com um carro só E tal Acho maneiro Essa flexibilização Eu acho maneiro E tem espaço Para mais gente entrar Né cara? Exato Exato Eu acho que dá mais dinamismo Ao campeonato A gente vai ter Aquela questão lá De ele fazer O Tem o ponto de corte Da largada Se não fizer Se não fizer aquele tempo Sei lá Os 4 últimos Os 5 últimos Não largam Alguma coisa assim Eu acho que é muito maneiro isso Acho que a Fórmula Não deveria pensar por aí Porque está chegando Isso aí Daqui a pouco Não vai ter mais vaga Para ninguém O pessoal vai cada vez Correndo mais tempo E como é que renova? Não abre vaga Você viu que Tem uns 4, 5 meses Que só se falava Que o Stroll Não queria mais nada O Stroll está de saco cheio O Stroll vai sair Vai jogar tênis Pois é E nas últimas 2, 3 corridas O Stroll está lá 4, 5, 3, 4, 5 Né? E confirmadíssimo Para o ano que vem também Pois é Aí É complicado Eu acho que a solução Mais Mais Exequível É a que você Tanto fala Botar mais equipes lá Que fique essa briga aí Porque não querem Dividir o bolo, né? Repartir o bolo Em fatias Mais fatias, né? Aí Fica essa Essa Esse cabo de guerra aí Pois é Bom É Eu anotei poucas coisas aqui Teve uma coisa Quem foi o piloto do dia? Foi o Leclerc? Leclerc Por quê? Pra mim foi o Stroll O Stroll? Eu não reparei Por quê? Por que você acha que foi o Stroll? Largou em 19º Chegou em 5º, cara Corrida ultra consistente É interessante Eu não tinha Sabe que eu não tinha reparado isso aí, cara? Pois é Não tinha reparado isso aí É Eu achei que o Vestap Fez uma boa corrida também Que teve aquela Teve punição Teve aquele toque lá com Com o Russell Caiu lá Acho que pra décimo Décimo primeiro Sei lá, né? Alguma troca daquela lá E eu achei que ele correu bem também Mas realmente O Stroll tinha reparado isso? É É interessante O cara largou Eu não tinha reparado isso De 19º pra 5º É Verdade Interessante Foi consistente Foi mais a corrida dele É Verdade A Aston parece que tá Realmente tá encontrando o caminho, né? Pois é Tomara que eles se recuperem, né, cara? Pelo menos faça a última corrida bem aí É E ano que vem Não deixem cair o pique, né? Como parecia que tava perdidos, né? Você é mais Eu sou mais otimista, né? Você já é mais Mais Conservador Nos seus anseios O que que tu acha que Disso que tá se alinhavando aí Nessas últimas corridas O que que você espera pro ano que vem Pro campeonato do ano que vem? Alguma mudança, não? Não, eu acho pouca mudança, cara É mesmo? Pouca mudança Porque Nessa fase que nós estamos no desenvolvimento, né? Aí você vê até aquela limitação Que a Red Bull tinha Já Aquela punição passou Então os caras estão Mais ou menos Nos mesmos degraus Como não vai ter mudança radical De regulamento Né? Como o Adrian Newey Vai continuar na Red Bull Como eles não estão Mexendo nesse carro Desse ano Já Há um tempo, né? Eu acho Não sei se parece que Se isso confere mesmo Mas parece que Desde depois da parada Do Para as férias Do meio de ano Que eles já estão Mexendo no carro Do ano que vem Porque o pessoal Fala muito O pessoal é emocionado, né? Para ganhar clique Não, porque a Mercedes Já está trabalhando É como se Tipo Como se a Red Bull Não estivesse fazendo nada É Eles dizem notícias Olha, Ferrari Não sei o que Parece que o cara Da Red Bull Está lá Tomando Tomando tequila Na cidade do México Com o Pérez E ninguém está fazendo nada Os caras estão trabalhando Caramba também, né? Ninguém quer Quer perder O espaço Que conquistou A duras penas Então Eu assim Não vejo Muita mudança não Acho que a McLaren Pode chegar Mais pra frente Com consistência Né? Que ela Algumas provas Ela ainda está Dando uma escorregada, né? É uma coisa Que eu sempre falo aqui Não vamos analisar Uma prova ou duas Vamos ver a consistência E tal Né? Está Né? Está Está consistente Vamos ver se eles param De fazer lambança Um cara que eu estou Falando de consistência Um cara que eu estou virando Realmente Eu não tinha nada Mas só não prestava Muita adição Mas que eu estou virando Muito fã Realmente é o Leclerc Pela atitude dele E pela forma Como ele vem pilotando, né? A ultrapassagem Hoje em cima do Pérez Foi espetacular Mergulhou Melhor estilo antigo Ali Na última volta Então assim Para efeito de temporada Eu acho que vai Continuar do mesmo jeito Tá? Talvez possa ter Um engalfinhamento Maior ali De Numa largada Pela questão de Pole position E tal Mas acho que A maioria das provas Pelo menos O que eu vejo daqui A não ser que Pode surgir um elemento novo Mas Eu acho que não muda muito não Então O que que eu penso Caso você queira falar alguma coisa Eu esqueci de perguntar Você fala aí O que que eu vejo Quando tem uma mudança radical No regulamento Para mim É muito mais uma loteria Do que qualquer outra coisa Porque a gente fica sem saber O que vai acontecer Na prática é isso Então tudo pode acontecer Pode mudar Pode Outra equipe dominar Pode Continuar mesmo Dominando Pode Várias equipes Estarem ali brigando Pela Pelo Pelo campeonato Ou seja Pode acontecer Pode acontecer tudo Quando o regulamento Já está há alguns anos E não muda É uma Meio que uma faca De dois gumes Da mesma forma Que pode facilitar O exemplo agora Da Red Bull Se manter Na frente Na liderança Vamos dizer assim Na hegemonia do campeonato Da mesma forma também Como não mudou nada As outras As outras equipes Também vão se acertando E vão chegando O que O que me parece Que está acontecendo Nas últimas corridas A vantagem Que a Red Bull tinha Ela continua ganhando Mas não está conseguindo Mais ganhar Com um tanto Metia 20, 30 segundos No segundo lugar Eu tenho percebido Uma sensível Não tão grande Mas Uma sensível Aproximação Das outras equipes O que você acha disso? Eu acho que eles estão Experimentando Cara Você viu Essa corrida mesmo O Pérez e o Max Correram com asas diferentes A asa dianteira deles Era diferente Eles estão testando Eu acho que eles estão Trabalhando Eu acho que talvez O grande fator De mudança Na Fórmula 1 Nos próximos anos Eu não sei Quando vai acontecer Mas Eu acho que talvez Seja Seja chamado Aposentadoria Do Aden Newey Porque esse cara Tira leite de pedra Então Eu acho que Quando ele Ele está com 64 Já ouvi Uma entrevista dele Ele falou Ah, eu vou ficar Mais uns anos aí Mas não vou muito não Então Eu acho que vai ser Um grande nivelador Vai ser a aposentadoria Desse cara Porque onde ele meteu a mão Sempre deu certo O cara realmente Na área dele É um gênio É interessante A observação é Em 2026 Tem bastante alteração Para os carros Eu acho que vai ficar Mais legal Eu vi Um rascunho do carro Bem legal Estava torcendo Para acontecer isso mesmo Porque Nós ficamos de 2000 e Sei lá cara 2010 Até 2021 Com aqueles carros Próximos A horrorosos Feios É horroroso Cheio de aleta Cheio de Pedaço Para cá Iaba Para ali E parecia Um Frankenstein Ano passado Aí fizeram um carro Que na minha Na minha concepção Eu acho lindo Esse carro atual Acho Gosto muito Das linhas dele Da aerodinâmica Acho muito bonito De tudo E o de 2026 Vai ser um carro Desse meio que Um pouquinho encolhido O desenho Vai ser muito próximo Isso aí Está bem Encaminhado Para os pneus Diminuírem De 18 Para 16 Comprimento Vai diminuir Um pouquinho E vai ficar Um pouquinho Mais estreito Ou seja Vamos ter Vamos ter carros Mais Vão caber Vão caber Mais na pista Do que Esses Dojões Que estão Correndo Atualmente E Esse de 2026 Você olhando Assim Ele tem Um desenho Que lembra Por alto Os carros De 2008 Que eu achava Que era um carro Bem bacana Bem proporcionais Eu acho Que Esse carro É muito bonito Porque ele é Proporcional As curvas As linhas O tamanho A largura Apesar de ser Muito grande Que era coisa Que os outros carros Não tinham Ou eram estreitos Demais Ou era Achatado Ou era aquele Pico Pavoroso Enfim Passou aquela Desgraça Ainda O que tu acha De isso aí Lucas Eu acho Bonito Os carros No geral É Sim E os carros Atuais Também eu acho Bonito Bonito Sim Parece que vão Ficar mais Bonitos Ainda Como o Jefferson Falou Também Dando uma Olhada Parece que vão Ficar mais Sim Eu percebo Que alguns Carros Dos passados Assim São muito Bonitos Também Eu acho Que algumas Dessas linhas E tal Deveriam voltar Assim É Um design Mais limpo Né É Assim Por aí Hoje As soluções Aerodinâmicas Como você falou Lá Alguns anos Atrás As soluções Aerodinâmicas Deixavam o carro Parecia um Frankstein Né É Eu acho Que tem Faz parte Também Dessa Limitar Isso Daí Também Para não Ficar uma Coisa horrível Porque aí Também Eu acho Até que Perde um Pouco É Como eu sempre Digo Né Que a Fórmula Um Grande Laboratório De desenvolvimento Automobilístico É Começa a perder Um pouco A sua finalidade Porque Ninguém vai Comprar um carro Horrível Daquele jeito Você imagina Você levar Aquilo Para a rua Quem vai Comprar um carro Parecendo um Frankstein Então acho Que tem que Ter essa Essa coisa Prática Também na Coisa Vamos Desenvolver Mas Alguma coisa Que possa Servir Realmente Para as Pessoas Usarem Né Ninguém vai Andar um carro Cheio de É o que está Acontecendo Exatamente Agora Para o Digamos assim O amante O apaixonado De carros Nunca Nunca Na história Desse planeta Se viu Carros Tão feios Rodando na rua Depois Que pegou Tomara Que essa Modinha De SUV Acabe logo Porque Isso é a coisa Mais tenebrosa Que eu já vi Na minha vida Aqueles carros Com frente De trem Né Dessa largura Com as grades Do tamanho De um portão De garagem Horroroso Horroroso Perdemos toda Perdemos toda Aquela classe Que tínhamos No Nos anos 70 80 e 90 Conseguiram Estragar tudo Caraca Eu adoro Eu adoro SUV Me amarro Cara É horroroso Para mim Assim Porque tudo igual Você olha os carros Assim Você vê a foto Outro dia O cara postou Aqui Não sei onde Uma HB SUV Isso aí é compagno Um Gol Um HB20 O outro Eu não sei nem Que diabo que era O cara Era tudo igual Um ou outro Só muda a curvinha Da lanterna Aí tu vai hoje Eu tava vendo Os lançamentos Audi BMW Os carros São todos iguais Cara Aquela Porra Aquela SUV Com a roda Do tamanho De um pneu De avião O carro 3 metros De altura Ah Que saco Negócio feio Do caramba Pode ser prático Pode ser confortável Pode ser o diabo Mas é feio O Evoque O Evoque é feio Por favor É sério Tu nunca gostou Hoje eu já tô Um pouco enjoado dele Mas quando ele foi lançado Tu achou ele feio O Evoque Hand Rover Evoque Eu devo ter achado Ele feio Desde o projeto Quando eu vi Caraca Antes de sair Caraca Cara Eu sou um cara De sedã Sedã e cupê Sedãzão Ou cupê Duas portas É a minha praia Então eu vou Vou falar Uma coisa aqui Pra gente brigar Pra gente perder Amizade O sedã Pra mim O sedã O cara que inventou O sedã Agora você É cancelado E tudo Posso falar ou não? Já falou de SUV Ninguém gosta de SUV Ninguém gosta Ninguém gosta? Ninguém Você entra na internet Todo mundo descendo No SUV Ninguém aguenta mais Todo mundo falando É pô Todo mundo que vai ver Essa live aqui Vai Acabou Acabou Então vou acabar De estragar logo Uma vez Agora Vou jogar Uma pá de calo Agora O sedã Não é a questão Nem do SUV É a falta De personalidade Dos carros Entendi Os carros São todos iguais Tá? Não é Você volta Na década de 70 Você olhava Pra um Monza Na década de 80 Você olhava Pra um Monza Pra um Santana Pra um Gol O carro tinha A personalidade dele Né? Não tinha como Você confundir Se você olhasse Um Monza na rua Você não tinha como Achar que era um Santana Hoje você olha E você não sabe o que Eu não sei nem o nome Daquelas porcarias Todas que rodam por aí Mas pô Aí tá vindo os chineses Que são tenebrosos Mais ainda Dez vezes, né? Aqueles Ah, elétrico Não sei o que Horrível Chegou o tal do Aqui Nem o nome Nem o nome da coisa é bonita É Great Wall Pô, Great Wall O nome do carro Sei lá como é que é isso É Grande Muralha da China Cara, é horrível Ó, mas tem uma coisa Que pode estar te influenciando Na nossa época Né? Década de 80 A gente tinha A gente tinha 10 modelos De carro Hoje a gente tem 500 Né? Então Aí fica mais difícil Fazer 500 carros diferentes Mas exato Não precisa Né? Você fica fazendo coisas horrorosas Ó, eu assim Em matérias de carro Em design de carro Atualmente Eu só Eu só Realmente Só consigo me encantar Pelos franceses É, né? E assim Os que estão fora A Citroën Que era a minha marca preferida Tá Né? A Peugeot Passou ela e muito Em matéria de Design Visual, né? Tá muito Estão com os carros Muito bonitos Que são modernos E tem personalidade Bom, mas a gente fala Eu gosto dessa Dessa Muitos modelos Por quê? Muitos modelos Tendem a ter também Muitos preços E aí O que que eu vejo? Vou até te falar uns números aqui Que eu tava olhando O que que eu vejo? Isso Facilita Você encontrar um carro Que te agrade E que caiba no seu bolso Entendeu? Porque na nossa época A gente Ou tinha dinheiro Pra comprar o carro Que gostava Ou tinha que comprar O carro que Não gostava muito Mas cabia no bolso Não é verdade? Era assim Mas você tinha mais Opções de personalização É? Né? É Você ia comprar um Por exemplo Eu vou falar de Monza Porque eu tive cinco Você ia comprar um Monza Zero Você podia comprar Um Monza Classic SE Que era o top de linha Com Vidro elétrico E direção Vidro elétrico não Com alavanca Do vidro manual E sem direção hidráulica Por exemplo Tá O que você olha Pô Como é que um carro top Não tem isso, né? Mas você podia escolher Você tinha como personalizar O carro a esse ponto Você podia chegar lá E dizer Não Eu quero Eu quero esse aqui Comprado de tudo Agora tira essa direção hidráulica Bota a direção comum Hoje Hoje você Você não pode escolher Nem o motor direito Porque você vai comprar Um Peugeot É o mesmo motor Da Fiat Que é o mesmo motor Da Citroën Que é o mesmo motor Da sei lá Da Lantia Que é o mesmo motor Só tem esse motor No mundo agora Né? Beleza Ah, pra cadeia de produção É bom Eu entendo Aquele blá 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 Todo Mas é um saco Pra quem gosta de carro É Eu já percebo que hoje A gente tem mais Opção de personalizar o carro E os motores Com a desvento Da tecnologia Os carros se tornam A parte mecânica Se torna tudo igual Qualquer um é bom Antigamente tinha um carro bom Um carro ruim Hoje em dia Todo carro é bom Hoje Você não tem como Personalizar o carro hoje Você tem como Comprar ele pronto Conforme a fábrica Quer te vender Não, não Você entra lá Você configura Um monte de coisa De acessórios De opcionais Muito de coisa Dentro do que a fábrica Te oferece Então Mas basicamente Tinha menos Você tem pacote fechado Entendeu Um carrinho que eu gosto muito Dos modernos É o Peugeot 208 Ele tem quatro modelos Eu não sei o nome Estile GT Blá 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 Enfim Mas cada modelo Tem vários pacotes Mas cada modelo Tem vários pacotes Então Você tem Você tem o pacote O que você pode mudar Ali é mudar A roda E Às vezes O pano do banco Não é assim não Mas você não tem como Mexer muito no carro Não é assim não Ele vem com o pacote completo Não Não é Você está equivocado Dá uma pesquisada Ela entra lá Nos sites Configurar o carro Tem um monte de coisa Para você mexer no carro O último carro que eu tive no Brasil Argo Que eu comprei no lançamento Muitas opções Muitas coisas para colocar Foram muitas coisas Que eu tive Possibilidade de colocar Naquele carro O que você podia colocar nele Caramba Troquei roda Troquei banco Tapete O volante O painel Roda já falei Roda e pneu Cor de para-choque Cor de teto Um monte de coisa Com ar-condicionado Sem ar-condicionado Ar-condicionado digital Ar-condicionado manual Um monte de coisa Mas você não tem como Escolher esses itens Separadamente Você tem que pegar pacotes Então Mas são vários pacotes Tem que pegar pacotes É o pacote Que a fábrica quer te dar Isso Você sabe por que Que está assim? Porque É a questão Da cadeia de produção Da logística Para eles Não é mais vantagem Tipo Ah Esse cara aqui Eu vou botar na linha de produção Esse carro vai sair Com direção hidráulica Esse vai sair sem Esse vai sair com Aquele vai sair sem Não Ele vai dizer Esses aqui São pacotes Que tem direção hidráulica Vai E quando ele vai te vender Ele te diz Eu te dou A A roda aro 17 Mas você tem que comprar Direção hidráulica Sim Direção hidráulica É já de praxe Nem 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 tem mais Entendeu? Mas é pacote fechado Eles te dão pacotes Você não tem a opção Que você tinha antigamente Na década de 80 90 É esse que é meu ponto Oh rapaz Um de nós dois Está enganado Porque eu acho que hoje Apesar de ser os pacotes No final das contas Tem mais opções Porque tem os opcionais Tem os pacotes E tem os opcionais também Acessórios Carros hoje tem mais frescuras Do que os antigamente Ah é verdade Tecologicamente Aí você pode colocar Tem mais coisas Porque tinha coisas Que naquela época Nem era inventada ainda Isso Entendi Eu estou botando tudo Estou somando tudo Entendeu? Tudo Antigamente você não tinha Essas opções Essas frescurinhas Antigamente não tinha Hoje em dia tem Mas Resumindo a conversa Os SUVs continuam horrorosos Pô Me amarro no SUV Eu acho Eu acho O SUV pra mim É o Como é que eu vou dizer É a carroceria Mais É a forma Carroceria Tamanho Suspensão Tudo Mais Versátil Que tem o SUV pra mim De praticidade Ele vai no chão Ele vai no buraco Ele vai no asfalto Ele é confortável Ele tem espaço É a mala útil Aí que eu ia falar do sedã Agora é logo pra acabar Logo pra ser logo sacramentado Jogar a pá de cal O sedã Eu acho Eu acho muitos sedãs bonitos Tá Mas Questão de Aproveitamento de mala O sedã É o É o É a plataforma Mais burra que existe O sedã é um carro Que tem uma traseira Grande com a mala gigantesca Que não consegue Você não consegue Enfiar nada lá Porque a boca é pequenininha Uma mala gigante E a boca pequenininha As malas tem 400, 500 litros Dos sedãs Pra que que eu quero mais? Só viajo eu e minha mulher Mas Não Aí tudo bem Mas aí Mas eu tenho uma mala desse tamanho Eu quero enfiar uma coisa grande lá Não entra na porta Porque a tampa é pequenininha O que que eu vou levar na mala do carro, cara? Tudo bem Mas utilidade De utilidade É a plataforma mais burra que tem o sedã A utilidade Pra utilidade Nós temos os carros chamados utilitários Forro cõezinhos Picapezinhas Pra babar E coisa Pra isso, né? Mas a gente pode A picape Cabine dupla Ah, tem Bota quatro, cinco pessoas ali dentro Se você quiser Você bota Uma bateria Pra ir tocar Pra banda ir tocar Bota uma bateria ali na mala Então, mas um Um hatch Um SW Eles são carrocerias É um carro grande Com a mala grande O hatch é pequeno Mas eu posso deitar o banco E vira uma caminhonete lá dentro Eu tenho flexibilidade Entendeu? O SW Mais ainda Eu abro aquela porta gigantesca Eu enfio ali Uma geladeira ali Grandona O sedã A mala é do mesmo tamanho Mas não entra nada ali Os sedãs também reclinam o banco traseiro Mas não adianta Não passar na boca Na tampa A tampa pequenininha O que adianta? Você quer levar o que? Uma geladeira no sedã? Não é, pô Não, mas eu quero flexibilidade Eu quero Eu quero ter um carro Que eu posso fazer tudo É Eu não tenho Se eu tivesse dinheiro Pra ter um Um conversivo Se eu tivesse dinheiro Eu teria uma caminhonete Um conversivo de dois lugares Um de sete lugares Aí beleza Uma pra cada coisa Mas como o mal tem dinheiro Pra comprar um Então eu quero Eu quero um carro Entendeu? Que consiga fazer tudo com ele É desde o esportivo Até a caminhonete Tem que ser tudo Furgão Pra mim Tem que caber E tem que ser Principalmente Tem que ser bonito Tá Também Pra mim Também tem que ser Eu tenho que gostar Do carro Se eu não gostar Eu não compro Pô, isso aqui é papo De forma Que papo é esse Que a gente tá tendo aqui hoje Faz parte Faz parte É podcast Podcast é isso aí Entendeu? Bom É Tem mais alguma coisa aí, Lucas? Anotei a coisa Foi muito boa Se fosse falar Tudo que foi bom É muita coisa também Eu peguei mais as coisas Ó Acho que não A gente já falou O Pérez O Pérez E o Leclerc Ah Rapaz Não É Peraí Teve o Não Teve o Não Isso aqui é Isso aqui é do Passado de pano O Pérez Com o Leclerc Daquela A disputa deles no final Ah Sim O Jefferson comentou Da passada do Leclerc Foi fenomenal Aquilo ali Quer comentar alguma coisa Disso aí? Não Não Só queria mesmo Elogiar os dois E principalmente o Leclerc Que conseguiu passar ali Na última curva Muito bom Muito bom Com um pneu Desgastado E tudo Ele tinha errado Numa curva ali Queimou mais o pneu Mesmo assim conseguiu Mesmo assim conseguiu Pegar de volta E passou Chegou em segundo Demais Bom demais É verdade Realmente foi outra Grande disputa ali Nos ponteiros E Final de corrida Muito boa Tem mais alguma coisa Para comentar disso aí Jefferson? Não Não Obviamente Uma coisa que influenciou Nessa disputa Ficar tão perto Foi o fato Do Dos carros Da Red Bull Estarem com asas diferentes O O O O carro do Pérez Estava com asas Se não me engano Maior E tinha um Tipo de aprocho Diferente A Ferrari Levou vantagem Em cima disso daí Sim É verdade Você vê que o Max O Max O Max O Max é o Max Está meio fora da cor Mas mesmo com Então com asa quebrada Depois da pancada do Russell Ele Ainda Foi-se embora Não fez muita diferença Mas assim A disputa foi muito legal Eu sou muito fã Do Mais um motivo Mais um motivo De alegria Dessa corrida Foi o Pérez Confirmar o vice-campeonato Sim O desespero Dos haters Dos youtubers Dessa galera toda aí Que o cara não é digno Do carro Não sei o que Bom Tira o Max Verstappen E o Pérez é campeão do mundo Acabou Fim de papo Encerra Encerra É isso aí Tá Não tem mais o que falar Verdade Verdade Também gostei Também gostei É A gente tem aqui Eu tenho uma Uma notazinha Na notas do Loc Que hoje não vão ser notas Vai ser nota do Loc E As passadas de plano Que hoje vão ser No plural mesmo Que vão ter duas aqui Antes da gente entrar Na nota Do Loc E nas passadas Hoje eu invertei As passadas Que vão ser no plural mesmo Tem mais alguma coisa Da corrida aí Jefferson? Tá Eu queria só ressaltar Que eu Amei Amei Ficou um negócio Meio boiolado Adorei Ficou espetacular As pinturas especiais Principalmente A da Ferrari Achei Espetacular Aquele esquema De pintura deles Lindo Fantástico Fantástico Né Com mais coisas Daquele jeito Remetendo Na década De 70 80 Ali Ficou muito Muito legal E O visual E a estética Da corrida inteira Da pista A iluminação Coisa que Bem americana Mesmo Né cara Muito bonito Né Você vê as imagens Assim Cara Realmente Os caras arrebentaram Elevaram O patamar Da coisa Né Todo mundo Estava esperando Que IFC Só isso Não ia ter Uma corrida Boa E além Além disso Tudo Nós tivemos Uma corrida Boa Né Um ponto A se ressaltar Também Que o A briga Do vice De construtores Está por Quatro pontinhos Só Mercedes De Ferrari Né Vamos para a última Corrida E podendo Qualquer uma Das duas Ser vice Campeão De construtores Certo Legal Legal É E É uma coisa Que Eu não sei Se você vai Tocar nesse assunto Ainda aí Mas é A A questão De punições Né Primeiro Tipo A posição De cinco segundos Mais uma vez Se provou Completamente Inútil Né E ridícula Né E Se a gente Se eu fosse Eu não vou comentar Porque Quem merece Comentar A punição Do Sainz Das dez posições Por causa do bueiro Não é uma pessoa lúcida Quem merece Comentar isso É Aquele torcedor Mais colérico Mais Inflamado Né Porque foi Uma estupidez Tão grande Que eles Não merecem Uma Pessoa Comentar Você tirar Dez posições Do cara Porque um pedaço Da pista Arrebentou Com o carro dele Né Não Não tem Foi a Foi a estupidez Do ano Isso daí A confirmar Eu ainda não sei Se foi Eu vi Eu vi Eu vi a nota Dos comissários Dos comissários Dizendo lá Que se pudessem Se tivessem Qualquer brecha Teriam Relevado a punição Mas não tinham Me parece Que isso foi Levado Para as equipes Né Para todas elas Porque tudo tem que ser Unânime Né E só Mister Mister Não Né Her Toto Wolf Que foi contra Então a punição do Sais Não caiu Em tese Tô falando assim Sem confirmação Porque a Mercedes Foi o único Voto contra Né Inclusive foi Eu vi uma entrevista Um pedaço da entrevista Do Max Que ele fala isso Né Ele fala Ah se fosse os carros dele Ele tava reclamando Pedindo pra Pra aliviar Mas enfim Né É A Fórmula 1 Precisa dar uma olhada Com muito carinho Nessa questão Das punições Aí Porque tá 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 Meio complicada A coisa Sim Então Fechou da corrida Fechou Lucas Fechou Então esse último tópico Que você falou aí É A nota do Locke Já que você começou A gente já engrena nele aí direto Que é realmente O que você falou Concordo Em gênero Número e grau É Realmente um absurdo Que aconteceu Se o regulamento Não permitia Corrigir isso O regulamento Tem um grande erro Porque é um absurdo Um problema Da pista O piloto ser penalizado Por uma falha Da organização Seja da FIA Seja da Fórmula 1 Seja da 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 equipe lá Que preparou Toda A organização Da pista Fiscalização Que não importa O piloto De forma nenhuma Pelo contrário Pra mim A Ferrari Tinha que ser ressarcida Pelo prejuízo Que ela teve Alguém tinha que pagar isso Porque inclusive Impacta no teto De gás Que é altamente Restrito E o piloto Tinha que ser Até compensado Pelo 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 Por não poder Treinar E não O contrário É um completo Absurdo Exatamente o que você falou É um absurdo O que aconteceu Ou seja Prova Uma grande Falha No regulamento Que não prevê isso E que pode acontecer A qualquer momento Concorda? Sim Com certeza Com qualquer outra coisa Não é só tampa de bueiro não Qualquer outra coisa Foi um prejuízo Considerável Que isso Rebentou o carro Que isso Ele só Eu acho que Assim Só Alinhando aí Ele não teve Prejuízo De não treinar Porque ninguém treinou Aquele treino Dispenso E quando voltou Ele já voltou Então Esse prejuízo em si Ele não chegou a ter Isso Mas óbvio que O prejuízo financeiro Que a equipe teve É monumental E ainda tomar Dez punições Parece piada isso Parece piada Não é Você tem que botar Pra criticar isso Aqueles caras que são Inflamados Que xingam Tudo que é o que Os caras merecem ouvir Merece Merece Não merece Espero Que Todo o circo Da Fórmula 1 Pra mim Todo mesmo Repensar isso E corrigir isso Porque Isso tinha que estar No regulamento Previsto isso E realmente Responsabilizar O responsável E não A vítima Responsar a vítima Responsabilizar a vítima É um absurdo Sem Quer falar alguma coisa Disso aí Lucas? Não tem nem o que falar É como você falou É tão absurdo Que Fica até difícil Então Vamos pro PPJ? PPJ Ah sim Sabe o que é o PPJ? Eita Passadas de pano Do Jefferson Onde vai ser Dose dupla Olha aí O primeiro Eu não sei se tu Caramba A gente chegou Em cima da hora Do kart Olha só Eu ia separar aqui A gente pode Até abrir aqui Se tu não lembrar Eu vou abrir Pra te mostrar Logo na largada Alonso rodou 180 Parou de frente Para o Bottas Sim Tu reparou O que aconteceu No final O Bottas já estava Praticamente parado Ele acelerou E bateu De frente Com o Alonso Tu reparou isso não? Cara Agora não me lembro Então eu vou Eu vou abrir De frente Com ele Eu vou abrir Isso aqui Porque Eu ia até olhar Ih aí Eu ia até olhar Se alguém bateu Na traseira dele Porque eu achei Aquilo Eu achei Aquilo Um completo Aí eu lembrei Logo de você Falei Eu quero Eu quero ver O Jefferson Me explicando Por que Que o cara Fez isso Pera aí Olha só Vou botar aqui Não vou fazer Questão de abrir Porque Eu gosto de ver As tuas explicações E não Cliquei errado Aqui Caramba Cadê aqui Ah Tá aqui Logo na largada Já viu logo Isso aqui Deve dar direito Eu torar Essa porcaria Mas Vamos tentar Aqui ver Botar curtinho Aqui Ih agora Tá cheio De coisa aberta Aqui Pô Não tô podendo Fechar isso aqui Não Tô fazendo Pesquisa Aqui Dá né Eu tô Abrindo aqui Vou ver Se eu vejo Aqui É Ou seja É Tu reparou Isso lá Tu não reparou Não né Jefferson Não Assim Do carro Do Bottas Sim Sim pô Ele já tava Praticamente parado Sei lá Dois metros Do Alonso Ele acelerou E bateu Bico com bico Não entendi nada Aquilo ali O cara O que ele achou Que ia passar Por dentro do outro Por baixo Não entendi Vamos ver aqui Peraí Tem que tirar O áudio Também fica pior Deixa eu ver Se eu vou aqui Logo pra largada Logo no começo É Tá Tô vendo aqui Aí Já vai ser agora Tu tá conseguindo Ver aí Jefferson Tô Tô Vamos Argar Aqui A gente perdeu Jefferson Ah não Eu que abaixei Aqui Tinha que abaixar Só aqui Vamos ver ali O Bottas Cortou na hora É Mas aí não mostra Atrás Eu queria ver Se alguém bateu Mas acho que não Tinha ninguém Atrás dele não O Pérez bateu Na traseira do Bottas Ah Então o Pérez Empurrou o Bottas No Alonso É isso? Isso Pérez bateu Na traseira do Bottas Ah Cadê o replay? Será que foi isso Cara Já dá pra ver Logo na De cima Na câmera De cima Na hora Da batida Mesmo Rodou Não Não bateu Não Ninguém bateu Na traseira Do Bottas Não Eu não vi Não Deixa eu ver Se eu vi Outro carro Não é ele Que bate No Alonso Mas eu acho Que ninguém Bateu Na traseira Do Bottas Não Ali Bateu Pérez Tocou Na traseira Dele Tanto é que Teve que trocar A asa Depois que o Bottas Depois que o Bottas Já tava parado Não O O Pérez bateu Na traseira dele Ele bateu No Alonso Pô Eu vou rever Eu vou rever Isso depois Eu vou rever Isso depois Porque Eu achei Muito estranho Tá tranquilo Tá tranquilo Então Essa Vamos Essa Passada Fica em stand-by Vou te Vou deixar Essa passada Stand-by A outra A outra Que você viu Muito bem Então não preciso Nem Nem mostrar Nada O O Verstappen E Russell O Russell Não entrou Pra Não entrou Não Demar Não Ele não viu Ele não viu O carro do lado dele A curva pra esquerda O cara por dentro O carro inteiro O Verstappen Tava inteiro Já do lado dele Ele não viu Aquele retrovisor Ele não dá pra ver Não Vamos de corrida Vamos de corrida O cara tá aqui do lado Acho que se ele olhar Pra frente Ele vai ver O cara aqui Nada Segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo Rapaz Segue o jogo Lança de corrida Pega o pano aí Pega o pano aí Pega o pano aí Que isso Lança de corrida Lança de corrida Eu não daria Três e cinco segundos Nele Por causa disso aí Que isso Nada Lança de corrida Tem alguma coisa Pra você Que Que Não pode fazer Ou não O que que não pode fazer Ah não Pode Não É um monte de coisa Não pode Bater no carro Do coleguinha De propósito Não pode Mas como é que sabe Que foi de propósito Como é que sabe Se foi de propósito Ou se o cara Não viu Não viu Eu vou te dar um exemplo De propósito Final do DTM De 2021 Estavam Os dois caras Que estavam disputando O título Tinha Um em primeiro O outro em segundo Tá E o cara que vinha Em terceiro Era da equipe Do que estava em segundo E aí Eu não lembro O autódromo Que foi e tal Mas era uma curva Era uma meia chicanezinha Pra esquerda Tá O primeiro colocado Fez a curva Pra esquerda O segundo Que estava disputando O título com ele Foi seguir o traçado E o terceiro Cortou por dentro Da chicane E bateu lá No meio do primeiro Entendeu E ultrapassou o segundo Isso é bater de propósito Bateu Claramente Pra tirar o cara Da pista Isso aí do Russell Com o Verstappen Foi disputa de posição É né É O cara está olhando Pra curva Aquele retrovisor É do tamanho Do A caixa de fósforo A curva é pra esquerda A curva é pra esquerda O carro está do teu lado Aí Ele pode Ele pode Ele pode alegar Que ele estava com Meio carro na frente O Verstappen De quem tem recolhido Não Não foi Não foi meio não Não foi meio não Pegou Pegou no meio Ele pegou A roda dele E arrancou A Como é que Ele estava com o carro Na frente Tanto é que Quebrou a asa dianteira Do Verstappen Na roda dele Lança de corrida Lança de corrida É né É É Segue o jogo Deixa eu ver aqui Se o teu Tem um pupilo teu aqui Tem um pupilo teu Tem que Mandar um pano desse aí Pra mim Porque tem um cara Que que tu achou disso aí Fala pra mim hoje Cara Isso aí foi Foi complicado né Tipo O cara realmente Fechou O Verstappen Não Ele não deixou Olha só O Verstappen Tava na zebra Não deixou O Verstappen Tava ali tranquilo Entrou ali Entrou Entrou mesmo Com tudo E o Russell Simplesmente Ignorou a existência dele Fez a curva normal Não tinha espaço Pro Verstappen O Leclerc com o Verstappen Foi mais ou menos A mesma coisa Por que que o O Leclerc deu os pontos Por que que o Pérez não entrou No Leclerc Foi mais ou menos A mesma coisa Lança de corrente Se fosse no futebol Foi nada Se jogou Se jogou Nada É rapaz Tá complicado Você em casa Bota aí O que que você acha Dessa passada de pano Do Jefferson Vendo ao vivo Vendo gravado Não importa Comenta aí O que que você acha Dessa passada de pano Do Jefferson No Russell Batendo com o Verstappen Não vou nem falar Quem bateu em quem Batida entre Verstappen e Russell Na corrida de hoje O que que tu acha Comenta aí pra gente Tu sabe qual foi a volta? Ah não lembro não Não lembra? Eu vou achar aqui Caramba dá pra ver De repente o russo faz isso De repente O cara do lado dele O cara inteirinho Não daria nem os 5 segundos Hã? Eu não daria nem os 5 segundos De punição dele Que isso rapaz Aquilo que eu falei Pro Jefferson Só não pode passar por cima Com as 4 rodas Com 2 pode Com 2 pode Até 2 rodas Não pode as 4 Passar por cima com as 4 não Aí não Deixa eu ver se eu acho No Youtube aqui Pera aí Pô ele entrou Como se não tivesse Ninguém ali Cara Pô ele tá disputando posição Ele tá vendo que o cara Tá ali coladinho Na traseira dele ali Que o cara Qualquer espaço O cara vai entrar E o cara E o cara não olha Pra ver se entrou Hoje lá Quanta desculpa A gente teve ali Se bem que esse cara Tá me esculachando Ele ficou me esperando Pra brincar Mas tudo bem Mas tu esperava A gente brincava Dava brincadeira Quantas vezes A gente fez curva ali Lado a lado E eu deixei espaço Pra você E tudo Eu por dentro Eu acho que é isso Você sabe que o cara Tá brigando contigo Você não vai Não espera Você não espera Que o cara vai entrar Num espaço O piloto de Fórmula 1 Não tem experiência Pra isso Pra O Russell tá Normalmente dentro Do traçado Eu tô revendo aqui Ah Nada 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 Não daria nem 5 segundos Não foi nada O fato de ter um car Ali do lado dele É irrelevante Ele não tem que olhar Não O piloto não tem que Ver não Ele não tem que ver Tava no traçado Com Praticamente Meio carro na frente O Max Que é Gosta de fazer isso mesmo Jogou lá dentro Embicou pra dentro Esperando que ele fosse abrir Ah o Max gosta Só o Max que eu gosto Isso não é comum Ninguém faz isso na Fórmula 1 Ninguém faz isso na Fórmula 1 Ninguém faz isso na Fórmula 1 O Max é quem mais aperta Nas curvas Isso aí é É fato Cara Mas não é à toa Que ele é O atual tricampeão Como é que tu acha Que ele chegou lá As duas últimas largadas Aqui no Brasil E essa daqui Você vê que ele Saiu lá do outro lado Com Aliás Um ponto que a gente Esqueceu de comentar Da largada É que o único cara Que acertou A largada Foi o Leclerc Todos os outros erraram Por que? Todos os outros Perderam o ponto de frenagem Todo mundo ia passando reto Ah sim Sim O Max não jogou O Leclerc lá fora Porque ele quis imprensar Não Você vê que ele não tinha Como fazer a curva Ali onde ele estava Sim Ele teve O carro foi lá Do outro lado E ele esticou E os outros carros Todos foram se batendo E perdendo ponto de frenagem O Leclerc foi o único cara Que entrou certo na curva E ia fazer a curva corretamente Se o Vestap deixasse Se ele deixasse Exatamente É Então Bom Também não sei né Também não sei Será que ele conseguiria? Não Não tinha como Você vê até pelo on-board Ah O Leclerc sim Eu acho que sim Mas o on-board do Max Você vê claramente Que ele não conseguiria fazer a curva Então Mas a gente não tem como saber Se o Leclerc ia conseguir ou não Ele estava no traçado Ele estava no traçado Então a tendência é que faça né É Entendi Ele estava por fora Ele tinha mais facilidade de fazer Do que o Vestap Que estava por dentro Certo Mas por exemplo Ali pra mim foi de corrida Ali pra mim não teve nada Tanto é que eu nem coloquei aqui No PPJ Estou aqui assistindo e reassistindo Tentando 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 Se eu mais não consigo É né Entendi É É rapaz Nada nada É É Vai usar muito pano aí mesmo Viu Guarda esse pano aí Que tu vai precisar muito dele Nada Se jogou Se jogou Se jogou Viu que o juiz Estava marcando tudo Esperou o contato Contato veio e se jogou Entendi É Entendi Tá certo Mais uma aí Mais uma pra história aí Do PPJ Da passada de pano Do Jefferson Cara Entra Entra no carro do outro Entra dentro Como é que fala Esse aqui é o momento Que cabe O entra dentro Esse cabe Entrou pra dentro Do carro do outro E tá tudo tranquilo Eu não tenho que ver Ele não viu O piloto não tá ali Não é pra ver não Ele não tem que ver nada Ele só tem que olhar pra frente Disputa de pista Curva de baixa velocidade É dividir espaço Meu irmão Entendi Se eu sair pedaço de carro É detalhe Isso aí não tem problema nenhum É se encostou Vai sair pedaço É pra isso mesmo Entendi É flexível É pra quebrar mesmo Entendi Entendi Entendeu Compreendi Eu compreendi Faz parte Faz parte Entrou na corrida É pra arriscar Entendi Entendeu Você tá me perguntando O que não pode O que não pode É o coleguinha Tocar Com a sua roda dianteira Na roda traseira do outro Do dentro de uma Toda nova cidade Entendeu Isso não pode Não fica desenterrando De foto ainda Que essa história é longa Também não pode Isso três vezes Contra adversários Da mesma equipe Entendeu Duas vezes com um Inclusive tirar o terceiro lugar Do moleque Que tava começando Né Não E tem histórico Tem histórico É especialidade Especialidade do cara Deixa eu Só colocar uma curiosidade aqui Números né Números puros Pra quem gosta De números É o Se o álbum Muito provável Se classificar A frente do Sargent Em Abu Dhabi Ele vai fazer 22 a 0 Né Vai Ele passou a temporada inteira Se classificando A frente Do companheiro de equipe Sabe quando foi a última vez Que isso aconteceu Em 2020 Com o Max Verstappen Sabe quem era o companheiro dele O álbum É mesmo Caraca Essa eu não sabia Entendeu Interessante Foi a última vez Que aconteceu isso Que o Digamos entre aspas O primeiro piloto Se classificou Em todas as corridas Do ano Na frente Do segundo piloto É o que Aconteceu O Max Fez isso em 2020 Com o álbum E o álbum Pode fazer agora Como o Sargent É Interessante Bom Tem mais alguma coisa Aí Lucas Falar de hoje Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Pra vocês Porque eu não consegui Ver vídeo agora Até agora Pra entender O que aconteceu Com o Norris Rapaz Eu vi e esqueci O que foi que houve Com o Norris mesmo Ele bateu sozinho Eu não sei como Ele perdeu o controle Ah sim Não entendi Tá É Eu acho que ali Ele foi um erro E aquilo Circuito de rua O guarda e rei É colado na pista O cara errou Eu não tenho como corrigir Pra mim foi isso Eu não consegui entender não Se tipo Tinha um pneu furado Quebrou uma suspensão Sei lá O carro saiu muito estranho É Mas pode ter sido Uma 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 perdazinha De traseira ali Que acontece Mas foi muito Realmente foi Foi uma saída Muito brusca Foi Foi cara É Tem uma câmera Que pegou bem Ele deu uma rodada Que a traseira raspou No muro Fez um extrato Brutal A câmera normal Não mostra não Tinha bueiro lá Tinha bueiro ali não Tinha bueiro hoje não Não Tem que saber se tinha algum bueiro ali É Eu também não Não consegui identificar Não ouvi nenhum comentário Mas Pode ter sido um erro E como o guardrail ali Coladinho Não dá tempo do cara Do cara corrigir Ou seja Por mim por hoje Não tenho mais nada pra comentar Tem alguma coisa aí pra acrescentar Pra complementar Não Aproveitei e fui rever aqui O toque do Hamilton Com o Piastre Ah Também Nada Se jogou Ali Eu não prestei muita atenção Mas assim De priori Eu também não vi Problema não De priori Eu não vi problema não Mas não fui ali Rever Pra poder Prestar atenção Vou até ver isso aí também depois Pra ver o que eu acho Fechamos por hoje Fechou Fechou Lucas Fechou Então Vamos pra próxima É semana que vem Né É Pra fechar o campeonato 2023 É Isso aí Então Tá fechado Obrigadão aí pela participação Mais uma vez Vamos Vamos fechar o Semana que vem Pra fechar o campeonato Vamos ter umas ferezinhas E a gente vai se falando Valeu Beleza Obrigadão aí Grande abraço Até semana que vem Pessoal em casa aí Mais uma vez Obrigado aí pela atenção Pela participação Fique à vontade pra comentar Mesmo que seja gravado Que esteja vindo gravado Aqui a gente Periodicamente Tá olhando os comentários Se tiver A gente vai interagir com você De alguma forma Ok Seja uma pergunta Um comentário Seja o que você quiser Ok E convido a vocês Pra participar Assim como o Jefferson Participa aqui O mesmo link Que o Jefferson Usa pra participar Aqui com a gente Isso aqui Repetindo É uma Um espaço Pra bate-papo De torcedores Ok Você não precisa ser Especialista em nada Aqui ninguém é especialista Em nada Você pode vir O link É do Discord Tá aí disponível Sempre nas nossas Mídias sociais Tá nos comentários Eu coloco no chat também É só você pegar o link Do Discord É o link permanente É sempre o mesmo Não muda Ok E você pode participar Quando quiser Aqui É só entrar Entrou Falam oi Cheguei E a gente vai Vai dar a palavra Pra você aqui Vai ser um prazer Bater um papo Com quem quiser Participar com a gente Tá bom Então Estamos transmitindo agora Ao vivo No Hubble E depois a gente Sobe Gravado no YouTube E depois também A gente tem os cortes Do Loc No YouTube E as redes sociais Mais famosas A gente tem o Loc Podcast Lá também Em todas elas Ok Só o corte do Loc Que é só no YouTube Nas outras Você vai encontrar O Loc Podcast A vontade É só procurar Que a gente está lá Colocando alguns Conteúdos Para vocês Tá bom gente Então muito obrigado Mais uma vez Pela participação De vocês E Se Deus quiser Até o próximo Loc na F1 No Loc Podcast